Olhando aqui de cima, vemos o cruzamento mais importante de Goiânia. Avenida Goiás com Avenida Anhanguera. Carros e ônibus que vão e vêm a 40 km por hora. Um comércio forte e vendedores ambulantes que vendem de tudo. Pequi, coco, jabuticaba, frutas em geral. Meias, óculos, relógios, sapatos e muito mais. Mas e será que o povo está por dentro da história de Goiás? Dona Irene, mandaram vir para cá para procurar uma pessoa. A senhora conhece o Diabo Velho aqui no centro? Não, conheço não. A senhora não conhece o Diabo Velho? Conheço não. E além da Avenida Anhanguera, a senhora conhece alguém com esse nome? Não. Não? Bartolomeu Buena Silva? Também não. Nunca viu falar? Não. A estátua do Bandeirante já esteve no centro de uma praça, mas foi espremida pelo progresso, ficando ilhada em meio a um trânsito intenso. Ela passou por várias transformações desde sua inauguração. Noel é vendedor e trabalha há 13 anos ao lado dela. Mas se você passa pelo centro de Goiânia e nunca reparou essa setentona, não se julgue. Para muita gente, ela é invisível. Poucas pessoas observam, né? A estátua desse cidadão aí é invisível. Mas quem foi esse homem? Porque ainda é lembrado, se matou índios, roubou ouro e causou pânico por onde passou. Sabe quem é o Bandeirante? Não. Ele fez? Não. Não, não sei. Sinceramente, não. Não sei. Gostaria de saber. Calma, o historiador explica tudo pra gente. Na verdade, essa estátua é uma homenagem a Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Ele vai herdar o nome, a profissão e também o apelido do pai, Diabo Velho, a Yanguera, em Tupi. Ele está aqui porque ele representa um mito, o início da história de Goiás. Um mito onde a nossa história teria começado somente com a chegada do homem branco, do colonizador, no caso, do Bandeirante, que veio pra cá em busca de enriquecimento pessoal. Na história não cabe juízo de valor, de apontá-lo como herói ou como vilão. Na verdade, ele era um mercenário. Como eu disse, um indivíduo em busca de enriquecimento pessoal. A estátua foi inaugurada no dia 9 de novembro de 1942 e está completando 75 anos. Ela foi um presente da USP, a Universidade de São Paulo, representando as importantes participações de Bartolomeu Bueno da Silva Filho, paulista, ao estado de Goiás. Através das primeiras rotas, expedições e até mesmo a fundação de arraiais, como o de Santana, hoje, cidade de Goiás. E de onde vem o nome Bandeirante? Esse nome, ele vem de um ato. No período colonial, levantava-se uma bandeira em ato de guerra. Era um costume da época. E os bandeirantes, eles travavam guerra, principalmente com os povos indígenas. Até porque eles invadiam territórios de povos nativos, como foi o caso da bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, o pai, ainda, que invadiu o território dos índios Goiás. Mais tarde, vão dar nome ao nosso estado. E por que também que essa estátua ainda está aqui? Arrancar a estátua aí, seria arrancar parte do nosso patrimônio histórico. E querendo ou não, faz parte da nossa identidade. Uma boa parte da nossa história foi construída através dos bandeirantes, desses indivíduos que vieram da Campanilha de São Paulo em busca de riquezas. Então, não faz sentido tirar a estátua daí. A CIDADE NO BRASIL